Música Barracas de frutas, verduras, legumes, bolos, biscoitos, doces Além do tradicional pastel e um espaço para alimentação com as mais diversas opções com churrasquinho, tapioca e bebidas Foi assim a noite de quarta-feira na Praça Antônio Carlos, com o início da primeira feira noturna da cidade Cerca de 5 mil pessoas passaram pelo local A abertura oficial foi feita pelo prefeito Bruno Siqueira e contou ainda com a apresentação musical A Feira Livre é um projeto que fomenta a participação dos pequenos produtores da cidade e região No abastecimento e na oferta de alimentos de alta qualidade à população Para Bebeto Faria, a feira é um marco para o município Trazendo benefícios tanto para os feirantes quanto para os juiz foranos Eu tenho certeza, dentro da visão de empreendedor público do nosso prefeito Bruno Siqueira Quando nos pediu que fizesse o levantamento sobre a viabilidade da feira noturna E nós trabalhamos com a nossa equipe e achamos viável estar aqui neste momento de hoje Fazendo essa primeira feira noturna para o município de Juiz de Fora Que eu tenho certeza que só a população que tem a ganhar A Feira Livre Noturna já era reivindicada há algum tempo pelos feirantes Possibilitando também que novas pessoas possam frequentar a feira Por conta do horário diferenciado Para a gente é um sonho mais do que é realizado Era reivindicação antiga nossa, há mais de oito anos que a gente vinha lutando por isso E finalmente agora o sonho se tornou realidade A Deus toda a glória, quero agradecer aqui a Secretaria de Gopecuária Se você olhar ao seu redor aqui, olha quantos empregos diretos e indiretos Que a gente está trazendo para a nossa cidade O produtor rural Geraldo Kleber de Amorim Colheu as verduras horas antes de vir para a feira E promete vender sempre fresquinho para o consumidor Fresquinho, banhado hoje de tarde Os consumidores aprovaram a novidade em horário e local alternativo Que beneficia as pessoas que não tem oportunidade de frequentar as feiras matinais Foi uma ideia magnífica Foi uma ideia que com certeza vai pegar Eu paro seis e meia, para mim é ótimo Está saindo do trabalho, aí é mais cômodo sair e já vim comprar Excelente, a proposta é excelente Eu acho importante mais um quesito também Porque as pessoas talvez não tenham treinado para isso A ocupação da praça Fazendo com que as pessoas aqui possam circular com mais segurança A feira noturna irá acontecer sempre às quartas-feiras Das quatro da tarde até às dez e meia da noite Na Praça Antônio Carlos E aí Legenda Adriana Zanotto